Item 4, processo 48.500.6388.2012.90. Recurso administrativo interposto pela Taesa em face do auto de infração 1025 de 2013 da SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização da ocorrência na subestação Imperatriz em 22 de setembro de 2012, envolvendo desligamentos automáticos de equipamentos de linhas de transmissão nas regiões Norte e Nordeste. Diretor-relator, doutor André Petone. Aqui é outro evento da concessionária Taesa, e nesse caso a SFE fiscalizou a empresa para verificar as causas e as consequências da ocorrência, agora de 22 de setembro de 2012, às 15 horas e 49 minutos, envolvendo desligamentos automáticos de equipamentos e linhas de transmissão das regiões Norte e Nordeste, com origem em curto-circuito monofásico no vão do reator 11º, conectado ao barramento de 500 KV da subestação Imperatriz. Após notificar então a concessionária, a fiscalização da NEO decidiu emitir o auto de infração nº 1025 de 27 de agosto de 2013, mediante o qual aplicou a Taesa multa de R$ 87.444,00, correspondente a 0,0085% de seu faturamento entre julho de 2012 e junho de 2013. A multa foi aplicada devido à situação incorreta de proteção da linha de transmissão de 500 KV Rio das Éguas, Bom Jesus da Lapa 2, e também a indisponibilidade do reator de barra 05E3 da subestação Rio das Éguas, o que implicou a seguinte não conformidade. Foi uma não conformidade, foi o descumprimento da primeira subcláusula, da cláusula terceira do contrato de concessão nº 97, que determina a obrigação de a transmissora de empregar materiais e equipamentos de qualidade e manter instalações e métodos operativos adequados. Então, foi feito o enquadramento do INC1, multa de R$ 87.444,00, e, inconformada com a autoração, a Taesa, então, protocolou recurso administrativo quanto à autoinfração, mantido pela fiscalização e juízo de reconsideração. Em 14 de abril, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. A Procuradoria Federal da ANEL foi incitada a se manifestar, e assim o fez pelo parecer 214, de 27 de maio. De 2014, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 214, de 2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É que o recurso também merece ser conhecido, tendo em vista que os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse foram observados, e, quanto ao mérito, a única não conformidade que estamos apreciando, a INC1, foi registrada devido à abertura incorreta da proteção da linha de transmissão 500KV Rio das Éguas-Montes Jesus da Lapa, e aos procedimentos realizados pela Taesa para retorno à operação do reator 5E3 da subestação Rio das Éguas, durante a ocorrência de 22 de setembro de 2012, que se deu às 15 horas e 49 minutos, e que contribuiu para o desligamento automático de equipamentos e linhas de transmissão na região norte e nordeste do país. No recurso administrativo, a transmissora argumentou que, para implantar as instalações, seguira o método de proteção projetado como os requisitos do leilão. Sustentou que as falhas não provocaram a perda de confiabilidade do Sistema Interligado Nacional, e tampouco contribuíram para ela. Alegou que o ajuste da proteção fora realizado, e que a linha de transmissão não voltara a desligar por atuação incorreta da proteção. Enquanto a demora no retorno da operação do reator 5E3 da subestação Rio das Éguas, a recorrente informou que instalara câmaras para monitorar o fechamento da chave seccionadora, e assim evitar a necessidade de deslocar o operador. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração. A rigor, percebe-se que a autuada não negou a ocorrência desta, apenas informou que já sanaram as pendências. Desse modo, requeriu o arquivamento do processo. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, pois a correção das irregularidades não elide a infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa em face do princípio da indisponibilidade de interesse público, que está lá consignado no Decreto 2335 e seu artigo 16. Deve-se, portanto, manter a não conformidade, que foi corretamente simplificada no inciso 14º da meia 3, artigo 6º, que operar ou manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de maneira inadequada. Enquanto a dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor correspondente a 0,0085% do faturamento anual da recorrente, percentual, é muito aquém do 1% do grupo. Julga-se que o critério utilizado pela fiscalização na dosimetria foi, sim, isonômico, e que é igualmente improcedente o argumento de que não for observado o limite fixado no contrato de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica nº 97-2000. Observa-se que a diretoria colegiada consolidou o entendimento de que não há ópice à adoção do faturamento total da concessionária como base de cálculo da penalidade, desde que, na hipótese de previsão expressa em contrato à multa por infração cometida, respeite, então, o limite de 2% do valor da receita do contrato. Registra-se a alteração do entendimento dessa relatoria. E aqui eu estou registrando porque eu sempre acompanhei o voto do diretor Edivaldo. Mesmo a procuradoria se opinando contra, eu sempre acompanhei aquele entendimento do Edivaldo que deveria ser praticado 2% da receita, mesmo com a satisfosição do contrato. Só que agora, diante de nova reflexão, a gente entende que tem o acato, o argumento da procuradoria. Então, a gente pega a base da receita da empresa, que seria o limite de 2%, e que, nos casos dos contratos que têm disposição expressa, então, vale o limite de 2% da receita daquele contrato. Então, são os dois casos que estamos analisando hoje. E como eu sempre acompanhei o entendimento do Edivaldo, então, a partir de hoje, eu estou consignando esse entendimento, que estou tendo alteração de entendimento, haja vista que, diante da expressa disposição contratual nesse sentido, o limite a ser observado não é o valor da receita total da atividade de transmissão da concessionária, mas sim o valor da receita anual permitida da RAP, estipulada no respectivo contrato, quando tiver essa disposição expressa. E como o contrato 97 tem essa disposição expressa, que a infração é 2% do valor da RAP fixada no contrato, deve-se, portanto, verificar se a multa aplicada pela fiscalização supera esse limite. E verifica-se que, constante da resolução 1313, de 26 de junho e junho de 2013, que estabeleceu as RAPs para o ciclo 12 e 13, a RAP referente ao contrato 97 era de R$ 361 milhões, e o 2% dá R$ 7.227.000. Esse limite deve ser respeitado por penalidade imposta. E como a penalidade é de R$ 87.000, é bem aquém o limite, então, ela deve ser mantida, verificada essa situação, essa condição de eficácia que está lá, estipulada no contrato. Logo, Srs. Diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.6388.2012.90, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Paesa e no mérito negado e provimento, para manter na íntegra a multa de R$ 87.444,00, a serem recolhidos conforme a legislação vigente imposta pelo auto de infração 1.025, por infração relacionada à operação e manutenção das instalações de transmissão, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que ele decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Taesa e no mérito negado e provimento, para manter na íntegra a multa de R$ 87.444,00. Próximo item. Obrigado. Obrigado.